A paz do Senhor queridos, você que está em casa, que Deus possa falar de uma maneira toda especial no seu coração, com temor e com tremor que nós estamos aqui para ministrar ao coração dos irmãos aquilo que Deus ministrou primeiro ao meu coração. E queridos, eu quero dizer para vocês que se nós formos pegar a letra dos hinos que foram cantados aqui, já poderíamos ir embora, que Deus falou de uma maneira muito profunda através dos louvores. E o que eu venho trazer para vocês nesta noite, é algo que parece que se choca com aquilo que os hinos falaram, mas na verdade é um complemento daquilo que as letras dos louvores entoados aqui trouxeram. Eu estava sentado ali glorificando a Deus, porque o pessoal do louvor acho que nem sabia que eu estaria pregando aqui hoje, nem minha esposa sabia, ela fica sabendo hoje, né? E eu vejo assim, Deus trabalhar de uma forma tão maravilhosa, é porque Ele ama a cada um de nós de uma maneira muito especial, e Ele faz qualquer coisa pelo amor dEle. Alguns dias passados eu estava ministrando na igreja sobre a paixão de Jesus por nós. e queridos, Ele continua apaixonado pela sua vida e pela minha vida, Ele continua fazendo qualquer coisa por nós, se nós atentarmos para a sua palavra. E para não ser muito extenso, eu quero convidar os irmãos para nós estarmos meditando no livro de Gênesis, no capítulo 48, nos versos 16, nos versos 20, e depois nós vamos estar lendo também, lendo também, Oséias, capítulo 10, no verso 13, glória a Jesus. Gênesis, capítulo 48, verso 16, amém? Assim nos fala a palavra do Senhor, o anjo que me redimiu e salvou de todo o mal, agora abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaac, que eles cresçam e se multipliquem sobre toda a face da terra, verso 20, e assim, naquele dia, Israel os abençoou, proferindo essas palavras, o povo de Israel usará vossos nomes para abençoar uns aos outros com essa expressão, que Deus faça a ti, como fez a Efraim e a Manassés. Agora vamos para Oséias, capítulo 10. Verso 13, que nos fala o seguinte, todavia plantastes a impiedade, colhestes a malignidade, comestes o fruto da mentira e do engano, visto que tem desconfiado na vossa própria capacidade e na multidão dos vossos guerreiros. Queridos, eu fiquei assustado quando o Espírito Santo ministrou no meu coração, essa palavra, eu estava lendo o livro de Oséias, e nesse livro de Oséias, são citadas 36 vezes, o nome de Manassés, é um nome que a gente não presta muita atenção, é um nome que não é tão falado, né, na Bíblia, no geral, mas nesse livro especificamente de Oséias, só no livro de Oséias, ele é citado 36 vezes, e por incrível que pareça, nenhuma dessas vezes que é feita uma citação de Manassés, de Efraim, nenhuma das 36 vezes que é citado o nome de Efraim, nos traz coisas boas, nos traz boas notícias. E aí eu fui lá para Gênesis, capítulo 48, quando Jacó, já nos seus últimos dias, ele chama José, para abençoar José, e José leva consigo os seus dois filhos, Efraim e Manassés, ou Manassés e Efraim, do mais velho para o mais novo, e Jacó, diz para José, que ele ia tomar aqueles dois meninos como filhos, para que fizessem, completasse os doze filhos de Jacó, já que os dois primeiros filhos, eles não iam fazer parte, daquela, daquele povo que ia dar sequência, aquilo que Deus tinha prometido a Abraão, quando o chamou da sua terra. E queridos, algo me chama a atenção, porque Jacó estava nos seus últimos dias, ele estava já próximo à morte, e tudo indica, nós lendo, meditando na palavra, Jacó não conhecia, os filhos de José, porque ele viu aqueles dois rapazes, né, nessa época eles já eram homens formados, já estavam aproximadamente aí, com seus 25 anos, e Jacó não conhecia, porque Jacó vendo aqueles dois rapazes, pergunta para José, quem são, esses dois meninos contigo? E eu comecei a perceber, sabe, que, apesar de, Jacó está há 17 anos no Egito, José, ser o segundo homem mais poderoso, do Egito, mas, ele havia perdido o vínculo, quando ele foi vendido por seus irmãos, e ele criou no coração, uma barreira, e essa barreira, impediu José, de levar os seus filhos a conhecerem, o seu pai, a sua família, se nós prestarmos atenção no nome, que José coloca nos seus filhos, Manassés, significa, Deus me fez esquecer, dos meus dias difíceis, e de toda a família, do meu pai, nós ouvimos muito pregar, sobre José, né, sobre a fé de José, sobre, é, José não esquecer o seu Deus, sobre, sobre a qualquer situação, as situações, as mais advertes, que José passou, ele se manteve fiel, ao Deus, que ele aprendeu a servir, mas, quando nós buscamos, um pouquinho mais, a família de José, nós vemos que José, guardou um rancor, no seu coração, e quando nasceu, para ele, o primeiro filho, olha o nome, que ele dá ao seu filho, Deus me fez esquecer, os meus dias difíceis, e a família, do meu pai, e querido, naquele tempo, o nome, era muito forte, na família, nome, era algo, que era levado, muito a sério, nasceu, o seu segundo filho, que ele chamou, de Efraim, o que diz Efraim, o significado, do nome Efraim, Deus me fez, próspero, na terra, dos meus sofrimentos, e querido, parece, que José, não ensinou, aos seus filhos, o mesmo caminho, que ele aprendeu, com seus pais, aquela separação, de José, com a sua família, parece, o que a Bíblia, nos mostra, nos faz entender, é que José, não passou, aquele mesmo ensinamento, para os seus filhos, aquele que ele tinha aprendido, aquela fé, que ele tinha vivido, ele parece, que deixou, os seus filhos, seguirem, a família, da esposa dele, que era egípcio, os ensinamentos, dos egípcios, e eu fiquei, preocupado, com essa situação, preocupação, e eu pensei assim, o que o senhor quer dizer, com isso? Ei querido, o Espírito Santo, ministro do meu coração, num dia, que eu estava orando, do porquê, Deus, se vê impedido, de cumprir, as bênçãos, que ele promete a nós, Deus, se vê impedido, de cumprir, as palavras de bênçãos, que ele nos promete, que ele nos promete, e nós estamos aqui, numa sexta-feira, né, que já ouvimos, testemunhos, do que Deus faz, o primeiro hino, que foi cantado aqui, do Salmo 23, o salmista, é bem claro, em dizer assim, mesmo que eu ande, pelo vale de sombra, e da morte, ou sombra e morte, como diz Mateus, não lhe faltaria nada, porque o senhor, estava com ele, onde quer que ele fosse, o senhor, estaria com ele, o senhor seria, ah, o guerreiro, que estaria à frente dele, lutando, as lutas de Davi, guerreando, por ele, aquelas guerras, que ele não poderia, guerrear sozinho, o senhor estaria, guerreando com ele, e Manassés, e Efraim, constituíram família, e parece que também, não ensinaram, para os seus familiares, apesar de Jacó, ter tomado aqueles dois meninos, aqueles dois rapazes, como filhos, parece que eles também, não ensinaram, para seus filhos, andarem no caminho de Deus, nós vamos para a crônica, capítulo, primeiro crônica, capítulo 7, verso 21, nos fala que, dois filhos, de Efraim, saíram no meio, da sua família, e foram, roubar, gado, e eles foram mortos, por isso, às vezes, a gente fica assim, assustado, e eu me assustei, quando eu, li essa passagem, dois filhos, de Efraim, desceram, para roubar, gado, dos filisteus, e foram mortos, pelos filisteus, e por isso, filhos de Efraim, e por isso, Efraim chorou muito, a ponto de, precisar dos seus parentes, irem consolá-lo, queridos, Deus havia prometido, para Efraim, e para sua descendência, serem chamados, pelo nome de, Abraão, de Isaac, e de Jacó, foram homens prósperos, foram homens, que Deus seguiu, os passos deles, e eles seguiram, os passos de Deus, nos mínimos detalhes, foram homens, que Deus trabalhou, na vida dele, de uma maneira, tremenda, e de repente, nós vemos, as promessas de Deus, caírem por terra, porque aquelas pessoas, que eram para dar sequência, aquilo que Deus, tinha prometido lá atrás, esqueceram, nós vemos, Deus impossibilitado, de fazer prosperar, a vida daqueles homens, porque eles deixaram, de seguir a Deus, para seguir outros caminhos, talvez, eles tenham trazido, para a vida deles, o costume, porque José, era o segundo homem, as importantes do Egito, creio que os filhos deles, também, se sentiam importantes, de tomar, qualquer coisa, que eles quisessem tomar, e ninguém podia falar nada, mas de repente, aqueles dois moços, vão roubar gados, de alguém, que não entendia, dessa forma, que não eram egípcios, e que reagiram, queridos, muitas vezes, nós, buscamos a benção, do Senhor, o Senhor, nos promete, abençoar, e a promessa dele, quando ele promessa, ele cumpre, mas é necessário, que nós entendamos, que dentro da promessa, de Deus, existe uma responsabilidade, nossa, de trazermos Deus, para a nossa vida, de caminharmos, conforme aquilo que Deus, tem determinado, para nós, não basta, só recebermos, a promessa de Deus, de que Ele vai nos abençoar, e ficarmos, descansados, não, existe um caminho, que nós temos que seguir, existe uma trilha, que nós temos que seguir, por ela, não podemos, estarmos, nem para a esquerda, e nem para a direita, existe um caminho, pelo qual, nós temos que seguir, por Ele, Deus tem os seus propósitos, na nossa vida, mas é necessário, que nós também, coloquemos propósito, na nossa vida, para que se cumpram, aquilo que é a promessa, de Deus, eu não sei, porquê, que você está aqui hoje, eu não sei, qual é, a sua petição, ao Senhor hoje, mas Deus tem uma palavra, para você, se você não se esquecer, dele, se você não se desviar, do caminho dele, certamente, Ele vai te abençoar, mas não é necessário, que você entenda isso, é necessário, que você mesmo, que esteja passando, pelo vale de sombra e de morte, você crê, que o Senhor está contigo, para te dar a vitória, que você está buscando, não importa, para onde vai, te levar a sua petição, não importa, qual o caminho, que você tem que trilhar, leve contigo o Senhor, não abra a mão disso, porque a sua vitória, está nisso, a sua vitória, está em chamar o Senhor, para ele contigo, a sua vitória, está em meditar, na palavra do Senhor, e não se esquecer, em momento algum, de que Deus fez uma promessa, para você, e a promessa de Deus, não cai por terra, a menos que você, não cumpra a sua parte, mas Efraim, ele continuou, teve um outro filho, e botou o nome do seu filho, Berias, que é um outro nome também, que não tem um significado muito bom, mas não quero me apegar, ao nome de Berias, mas não, eu quero ir para frente, Berias, Deus, é, origem, a, Oséias, ou, Josué, Josué, era Efraimita, e aí, você bem, pensem bem, talvez você esteja pensando assim, ah, mas o meu pai fez isso, o meu avô fez aquilo, meu bisavô fez aquilo, nunca teve uma vida de prosperidade, mas Deus está prometendo para você, hoje, é porque Ele quer mudar o seu cativeiro, aleluia, Deus quer transformar aquilo que parecia maldição na sua vida, lá do seu antepassado, e transformar em bênção, para que você comece a glorificar o nome do Senhor, comece a exaltar o nome do Senhor, não olhe para trás, não olhe para aquilo que sua família deixou, ah, porque eu trago um legado de maldição da minha família, não, o Senhor quer quebrar esse legado na sua vida, não, não, levanta Josué, só que Josué, tinha uma característica, que é muito importante, queridos, a Bíblia nos fala que, Moisés, criou uma tenda, fora do acampamento, não era no meio do acampamento, não era misturado com os outros, a tenda de Moisés, que era chamada tenda do encontro, que ele, que ele montou para ele, era fora do acampamento, era onde Deus falava com Moisés, e a Bíblia nos diz que, Moisés chamou Josué para ir com ele, para ser o seu moço, para ser o seu ajudante, o seu servente, mas, Josué entendendo aquilo ali, a Bíblia nos fala que Josué não arredava o pé, da tenda, do encontro, era onde Deus chegava, para falar com Moisés, Josué estava ouvindo, Moisés saia para cuidar dessas coisas, Josué continuava lá, porque ele sabia que Deus, estava naquele negócio, quebrou, aquilo que parecia ser maldição, que vinha na vida, de Efraim, quantas gerações, talvez sete ou oito gerações, foram quebradas em Josué, porque ele decidiu, que não seria mais, transportador, daquela maldição, que parecia que caiu sobre a família dele, e nós conhecemos a história de Josué, não preciso contar para vocês, chega no final da vida de Josué, ele reúne o povo e diz o seguinte, olha, vocês decidam hoje, a quem vocês vão servir? Ao Deus dos vossos pais, ou ao Deus desse povo, que está aí ao nosso redor? eu, porém, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você pode tomar essa palavra para você hoje, não importa, o que os meus antepassados fizeram, não importa, o que meu pai, o que minha mãe, o que meu filho, o que meu parente, resolveu fazer, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, a partir de hoje, Juízes capítulo 2, no verso 10, nos diz que depois daquela geração de Josué, o povo não conhecia mais a Deus, o povo se esqueceu de Deus, de tal maneira, que, preferiu desconhecer Deus, não servia mais a Deus, servia a qualquer outros deuses, menos ao Deus verdadeiro, menos ao Deus que tinha tirado ele da terra do Egito, com mão forte, feito todos aqueles milagres, mais, Efraim e Manassés, que era para dar continuidade, era para ser o nome, que serviria de bênção, para o resto do povo, esqueceu de Deus, aí entra a época dos Juízes, nós ouvimos falar muito de Débora, profetiza, que foi Juíza, Débora, a Bíblia nos fala, que ela morava nas montanhas de Efraim, tudo indica, que também fazia parte dessa família, e era uma mulher que fez a diferença na época dela, era uma mulher que tinha Deus em primeiro plano na vida dela, a mulher que Deus falava com ela, de uma maneira muito especial, e era uma mulher corajosa, destemida, porque era a promessa de Deus lá atrás, promessa de Deus queridos, muitas vezes nós deixamos passar, esquecemos das promessas de Deus, e ficam para trás, mas Deus não se esquece, Deus não se esquece daquilo que prometeu para a sua vida, Ele prometeu para você um dia te abençoar, a promessa de Deus continua de pé, mesmo que você se esqueça, Ele fará lembrar algum momento, algum dia, que Ele te fez uma promessa, e as promessas dEle estão de pé, passou o período de Débora, Deus levanta Gideão, outro homem destemido, da tribo de Manassés, um homem que com 300 homens, botou para correr o exército, que era incontável, a Bíblia nos diz, estrategista, um homem que, fez coisas que Ele mesmo se admirava, mas o povo continuou, pecando, o povo continuou se distanciando de Deus, na divisão das dez tribos, Deus levanta Jeroboão, outro Efraimita, e Deus prometeu para ele, se você tão somente andar nos meus caminhos, se você totalmente meditar na minha palavra, totalmente obedecer, aquilo que eu tenho dito para o meu povo, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, aquela bênção que prometiu lá atrás, através de Jacó, estará sobre a sua vida, sobre a sua família, mas Jeroboão resolveu botar fora, aquilo que era a bênção de Deus, na vida dele, queridos, Deus não pode cumprir, na sua vida, a promessa dele, se você não guarda a palavra de Deus, se você não anda nos caminhos do Senhor, Jeroboão tinha tudo, para ter um reinado próspero, para ter uma descendência próspera, no reinado das dez tribos de Israel, mas ele decidiu, colocar aquilo tudo fora, e aí em vez de fazer, um altar, ao Deus dos deuses, ele faz, altares, a outros deuses, e deixou passar, aquilo que Deus tinha prometido, que através do nome da família de Efraim, o povo seria abençoado, não só a família de Efraim, é lógico, eu sempre gosto de dizer o seguinte, quando, eu vou orar por alguém, se eu olho pelo seu pastor, e se ele é abençoado, eu também sou, porque eu sou o canal de bênção, para a vida dele, a bênção passou pela minha vida primeiro, então, a mesma coisa era para Efraim, Efraim seria, o parâmetro de bênção, para todo o povo de Israel, Manassés seria o parâmetro de bênção, para todo o povo de Israel, como disse Jacó, ei, o povo vai te falar assim, que Deus te abençoe, como abençoou Efraim, e Manassés, eu quero fazer uma proposta, para você aqui agora, você vai dizer o seguinte, olha para o teu irmão, eu nunca fiz isso queridos, eu não gosto de fazer isso, não é o meu estilo, mas eu quero estar na direção, do Espírito Santo agora, olha para o teu irmão, e diga assim, vai dizer para ele o seguinte, que Deus te abençoe, como tenha abençoado, a Israel, vamos falar mais uma vez, que Deus, amém? queridos, Israel, é uma nação, abençoadíssima por Deus, Israel é uma nação, abençoadíssima por Deus, porquê? porque a promessa de Deus, ele permanece sobre a vida deles, existe uma promessa, que foi feita lá atrás, lá para Abraão, que permanece sobre a vida deles, até hoje, eles podem não compreender, muitos deles não compreendem, mas Deus continua abençoando aquela nação, onde eles botam a mão, prospera, pode estar terra seca, se eles botarem a mão, vai nascer alguma coisa, porque é a promessa de Deus, para aquele povo, mesmo, eles não entendendo, Deus continua, fazendo prosperar a vida deles, eles poderiam ser, muito mais abençoados, mas não são, porque fizeram, como fizeram a Efraim, deixaram de lado, as bênçãos de Deus, deixaram de lado, o caminho de Deus, deixaram de lado, entender, aquilo que é a promessa de Deus, na palavra, mas eu creio que nesta noite, você vai estar daqui diferente, você que está nos assistindo, aí, na sua casa, você vai tomar posse dessa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você vai tomar posse dessa palavra, e Deus, vai te dar a vitória, porque Ele, é o maior interessado, em que você seja, abençoado, as pessoas vão olhar para você, e vão dizer assim, que Deus te abençoe, a outra lá, como abençoou, o fulano, Deus te abençoou, como abençoou o pastor Cláudio, Deus te abençoou, te abençoe, como abençoou, o pastor Álvaro, Deus te abençoou, como abençoou, a irmã Leiva, Deus te abençoe, como abençoou, Maria, José, João, Joaquina, não importa, que você seja, aleluia, parâmetro de bênção, aonde você for, que você seja, parâmetro de bênção, onde você estiver, mas não importa, em que situação, que você viva, lembre-se, Deus é contigo, não importa, em que situação, você esteja passando, Deus é contigo, para te abençoar, para fazer próspero, o teu nome, fazer próspero, a sua caminhada, fazer próspero, para onde você colocar a mão, Deus quer fazer próspera, porque Ele é o maior interessado, em que você seja, abençoado, então querido, tome posse, dessa palavra, em nome de Jesus, tome posse, não deixe cair para a terra, nada, daquilo que Deus, tem falado ao seu coração, muitas vezes, nós viemos para a igreja, e aqui nós recebemos uma oração, trazemos né, a nossa proposta, para o Senhor, de que queremos ser abençoados, mas quando chegamos ali fora, nós esquecemos de Deus, achamos que Deus está só aqui, não querido, Deus está com você, onde você estiver, Ele quer estar com você, onde você estiver, o Salmo 23, é claro nisso, não importa, onde você esteja, Deus, é contigo, para te abençoar, Deus, é contigo, para te abençoar, eu quero te dizer uma coisa, para encerrar aqui, cuidado, cuidado, com aquilo que você tem passado, para os seus filhos, que eles sejam, sequência, daquilo que Deus faz, na sua vida, que você possa passar, para os seus filhos, que Deus é um Deus, que alençoa, você possa passar, para a sua, descendência, que Deus continua, o mesmo que fez a promessa, a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Efraim, a Manassés, que Deus, continua o mesmo, que promete, e cumpre, não se esqueça disso, não se esqueça, de que, a sua dependência, também, deve ser abençoada, pela sua vida, você sai daqui, nessa noite, com essa convicção, Deus, quer te abençoar, Deus, quer te abençoar, o único, que pode impedir, de você ser abençoado, é você mesmo, então, guarda essa palavra, no seu coração, não seja empecilho, para que as bênçãos, de Deus, te alcance, amém, que Deus te abençoe, em Cristo Jesus, não se esqueça,